Vai colocar mais terra aqui. Aqui é um pedaço de garagem. É uma garagem. Aqui é um pedaço de 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 garagem. Vamos lá. 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 Olha o barro. Nossa, patinando. Está patinando. Aqui está muito molhado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está patinando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Agora, vamos lá. 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 Difícil de achar a gente zeloso Assim, né, gente Se ele não me ouvir isso Vai ouvir, né, que ele vai ver esse vídeo Agora ele vai terminar na inchada, ó É, vem uma pedra grande, ué Continuação Não deu, ó Vou terminar É, vem uma pedra grande, ué Banhou um pé de mamão o mar Banhou um pé de mamãe 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 Ae, agora vai dar um monte de serviço Na mão agora Tem até um pé de mamão ali Veio de brinde Já tá prontinho Vou arrumar isso aqui agora Você vai ajudar? Eu? Vou olhar Eu ajudo olhando, gente Ficou ótimo, é bom assim Escorrido Agora vai limpando devagar Vai pôr o carro agora, vamos ver Calma, tem que pisar mais Vai afundar a roda Ele vai pôr, vamos lá Vamos ver se vai dar certo A intenção dele é essa Eita, a batida afundou Tá meio molhada ainda Mas tem que aterrar mais Tem que aterrar mais Eita, a batida afundou agora sim é isso gente inscreva no canal de muitos likes aí comenta que vocês acharam desse aumento de garagem que aumente de garagem gente eu tô encucada com aumente da garagem terrando uma garagem aqui agora falta só terminar de visual ela só eu tô visual né com o carro eita gente não se vai não se vai olha a roda foi isso família tá passando o carro aí desse jeito molhado então em prison mesmo gente e acho que acabou mas não tá boninho Deu um monte de capim de presente Agora se for arrumar, né? Agora se for arrumar É, esse é melhor Mais vermelho Gente, ainda vamos decidir Se vamos colocar cascalho aqui Ou cimento E quando a gente desistir Quando decidirmos Nós filmamos de novo Me dando finalização não, né? Então depois na finalização Eu faço outro vídeo Não, eu tenho que filmar, gente Olha aí, a cor do pé Branco Até vermelho Agora não tem como mais ninguém morder Vai dormir Tchau, gente Tchau Botou mais um cadinho de terra Agora ficou bom Tá bom, né? Tá bom, né?